E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Luana Miller e trabalho com vocês o componente curricular de língua portuguesa. Vocês já me conhecem, né? Eu sou uma mulher branca, uso óculos, tenho cabelos longos, cacheados, pintados de vermelho, tenho estatura média, estou aqui nos estúdios da TVE para mais uma aula desse componente curricular maravilhoso que eu carrego assim no fundinho do meu coração. A gente chegou na 19ª aula de língua portuguesa. A gente está aí quase na metade desse nosso caminho que a gente está trilhando para que vocês cheguem no Enem preparados e que vocês tenham sucesso aí nessa etapa da vida escolar de vocês. Quero lembrá-los que aqui no cantinho desse meu primeiro slide, vocês têm a minha rede social, o meu Instagram ali particular e o meu e-mail educar. E que ali no outro cantinho ao lado, vocês também conseguem acessar o QR Code para chegarem no Instagram que a gente preparou um Instagram especial que é dos professores. Nesse Instagram vocês têm os bastidores aqui das nossas aulas e vocês têm acesso aí a um monte de informação bacana que a gente vai trazer para vocês. Então, acompanhem a gente nas redes sociais, marca o meu Instagram, marca o Instagram dos professores, marca a TVE, marca a Seduc aí nas postagens para que a gente possa acompanhar aí essa caminhada de vocês nesse ano de estudos. A nossa 19ª aula é sequência das nossas duas aulas anteriores. A gente está falando aí sobre montar este look linguístico, ainda aquela ideia que eu trouxe para vocês sobre as gavetas de classes gramaticais e como a gente organiza nessas classes gramaticais agora numa oração completa. Hoje a gente segue falando dos termos integrantes e dos termos acessórios. Falamos em aulas anteriores sobre os nossos termos essenciais, passamos ali pelo nosso sujeito, passamos pelo predicado. Como vocês gostam de dizer aí nas redes sociais, o check, estamos fazendo aqui o checklist das nossas aulas. Falamos de sujeito, falamos de predicado. Na aula anterior a gente começou os nossos termos integrantes, falamos de complementos verbais, falamos de complemento nominal e hoje a gente começa então falando do nosso agente da passiva. Para falar de agente da passiva, a gente precisa retomar um conceito que se chama vozes verbais. Não tem como a gente falar em agente da passiva sem retomar o que é o conceito de vozes verbais. Por quê? Esses dias eu estava falando em sala de aula com os meus alunos. A gente não se dá conta da importância que o verbo tem na organização de uma frase. A gente trata o verbo como aquele termo difícil. Ah, verbo é difícil, é a primeira coisa que a gente escuta. E a gente esquece da importância que ele tem. Porque é o verbo que vai organizar ali as nossas frases. É o verbo que vai me ajudar a identificar qual é o meu sujeito. E sabendo quem é o sujeito da oração, eu consigo entender inclusive a intencionalidade da pessoa que fala aquela oração. Como a gente viu ali com os nossos sujeitos ocultos, os nossos sujeitos indeterminados e também as nossas orações sem sujeito. É o verbo também que vai me dizer que tipo de predicado eu tenho. É o verbo que vai me fazer encontrar ali os complementos verbais. E também, pensando em vozes verbais, a gente vai entender um pouquinho o que é esse nosso agente da passiva. E esse agente aqui é juntinho, tipo o agente 007, que é diferente lá do agente separado que a gente usa na comunicação também. Então, vamos começar essa retomada aí de vozes verbais pensando primeiramente na voz ativa. O que é vozes verbais? Quando a gente fala em vozes verbais, a gente está falando da relação que o sujeito da frase vai estabelecer com o verbo. Então, que tipo de relação a gente tem ali? Quando a gente tem uma frase que está na voz ativa, a gente está dizendo que o sujeito da frase é quem faz a ação do nosso verbo. Ou seja, ele vai ser o que a gente chama de sujeito agente. É ele que age para que a ação aconteça. Olhem ali o nosso exemplo. Os alunos resolveram os exercícios. Os alunos aqui, a gente sabe que é o sujeito da nossa oração. Quem resolveu os exercícios? Os alunos. Os alunos é o nosso sujeito. E aqui a gente vai estabelecer uma relação de fazer uma ação de modo ativo. É ele que age. Então, os alunos, por isso eu coloquei a setinha para cá. Olha aqui. Os alunos fazem essa ação. Então, voz ativa. Depois, a gente tem o que a gente chama de voz passiva. Se na voz ativa o sujeito age para que a ação aconteça, na voz passiva eu tenho o contrário. Eu vou ter um sujeito que recebe o resultado dessa ação. Então, na voz ativa, a nossa flechinha vai ser lá para frente da oração. E na voz passiva vai ser o contrário. A gente tem um sujeito que recebe essa ação. Tem dois tipos de voz passiva. Lembrando que ali na voz ativa, se o nosso sujeito na voz ativa é a gente, aqui ele é um sujeito paciente, porque ele não age, ele recebe. Dois tipos de voz passiva. Voz passiva analítica e voz passiva sintética. Como é que vai ser a estrutura da nossa voz passiva analítica? A gente vai ter uma locução verbal, ou seja, ao menos dois verbos ali. Seguida de uma preposição, que vai ser sempre a preposição por. Mas ela pode apresentar as variações. Pelo, pelos. Pela, pelas. E seguida de um substantivo. A estrutura ali do nosso predicado vai ser essa. Olhem um exemplo. Eu peguei propositalmente o mesmo exemplo da nossa voz ativa. E eu fiz uma alteração nele. Opa, volta. Aqui. Eu peguei o mesmo exemplo da voz ativa. E eu fiz uma alteração nele, trocando a voz. Olhem ali como é que ficou. Os exercícios foram resolvidos pelos alunos. Os exercícios aqui é o meu sujeito. Eu tenho aqui a nossa locução verbal. E eu tenho aqui a preposição seguida de um substantivo. A nossa estrutura da voz passiva analítica. Depois, a gente tem o que a gente chama de voz passiva sintética. Na voz passiva sintética, eu vou ter um verbo e não mais dois verbos. Seguido do que a gente chama de partícula apassivadora. Que é o hífen SE. Seguida de um substantivo. Olhem ali os exemplos. Resolveram-se os exercícios. Os exercícios continuam sendo aqui o nosso sujeito. Eles recebem a ação de serem resolvidos nos dois casos. Pessoal, por que é importante a gente entender o que é um sujeito agente ou um sujeito paciente? Sabe lá na redação de vocês, quando vocês forem escrever e argumentar? Sujeitos agentes e sujeitos pacientes têm relações diferentes de peso argumentativo. É diferente vocês colocarem um sujeito que age, porque aquele sujeito é responsável pela ação. Quando vocês dizem, por exemplo, o Ministério da Educação estabelece as leis. Referentes ao estudo, por exemplo. Quando vocês fazem isso, vocês estão botando o peso de ação no Ministério. Agora, se vocês optam por fazer uma frase que diz, as leis são estabelecidas. Parece que diminui muito mais esse peso argumentativo. Parece que tira a responsabilidade daquele agente da ação. Porque o foco da nossa oração ali é o nosso sujeito. Então, parece que a gente está falando aqui só de gramática pura, mas a gente está falando de uma gramática que se aplica na prática de escrita de vocês. E por isso é importante que vocês compreendam essas relações. E ainda temos aqui uma terceira voz, que a gente chama de voz reflexiva. Se a voz ativa, o sujeito faz, ele é um sujeito agente. E na voz passiva, ele recebe, porque ele é um sujeito paciente. Aqui a gente vai ter um sujeito que faz e também recebe essa ação. Então, por isso aqui a setinha está para os dois lados. Olhem o exemplo. O garoto feriu-se com o estilete. Ele faz a ação de se machucar, porque foi ele que provocou o machucado. E, ao mesmo tempo, ele recebe o resultado dessa ação, porque a ferida acabou acontecendo nele próprio. Passamos aí pelas nossas vozes verbais para chegar no nosso agente da passiva. Se o sujeito, na nossa voz ativa, é quem age para que a ação aconteça, quando a gente tem uma voz passiva, a gente continua tendo alguém que age para que a ação aconteça. A gente age para que aquela ação aconteça. Só que ali, quem age para essa ação acontecer não é mais o nosso sujeito. Quem vai agir para que essa ação aconteça vai ser aquele que a gente chama de agente da passiva. Ele é quem age para que aconteça uma ação de uma frase onde a voz verbal seja uma voz passiva. E ele vai acontecer na nossa voz passiva analítica. Ele não vai aparecer na nossa voz passiva sintética. E como é que a gente identifica qual é esse agente? Ele sempre é começado pela preposição. E a preposição ali na voz passiva analítica é sempre o por. Por, pelo ou pela e os seus plurais. Então, aquele termo que começa com essa preposição é o que a gente vai chamar de agente da passiva. Olhem esse exemplo aqui. A gente diz, os exercícios foram resolvidos pelos alunos. Quem é o nosso sujeito ali da nossa oração? Os exercícios. A gente tem aqui um sujeito simples. Depois, a gente pode dizer que os exercícios fazem a ação de se resolver sozinhos? Vocês já viram alguma vez na vida a professora passar uma lista de exercícios? E a lista de se resolver magicamente sozinha? Seria ótimo, né? Mas a gente sabe que na prática isso não acontece. Então, como os exercícios não podem fazer ação, a gente precisa que alguém haja para que essa ação aconteça. Então, a gente tem ali um sujeito que ele não age, mas alguém precisa resolver os exercícios porque eles não se resolvem sozinhos. Quem é que vai fazer, então, essa ação nessa frase? A gente vai ter ali pelos alunos. O termo que vai nos dizer quem faz essa ação é esse daqui. E a ele, a gente dá o nome de agente da passiva. Lembrando, é importantíssimo a gente pensar nisso quando a gente está falando em argumentação. Porque as vozes verbais influenciam muito no contexto argumentativo das nossas orações. Olhem ali. O exemplo ali no nosso agente da passiva, ele pode ser expresso tanto por substantivos quanto por pronomes. Olhem os dois exemplos ali. O solo foi umedecido pela chuva. Chuva vai ser um substantivo. Ou este livro foi escrito por mim. Aqui o mim é um pronome. Então, aqui a gente tem as duas classes gramaticais, as duas gavetas que a gente vai abrir ali para retirar as peças necessárias para compor este look. Embora o nosso agente da passiva seja considerado um termo integrante, ele pode algumas vezes ser omitido. Ou seja, ele é um termo integrante porque ele se faz necessário, mas em alguns casos, eu posso omitir ali ele da oração. Olhem o exemplo. O público não foi bem recebido. E daí eu poderia ter acrescentado aqui pelos anfitriões. Geralmente, essa omissão do nosso agente da passiva, pensando em como a gente organiza as nossas orações, ela aparece exatamente para retirar a responsabilidade do agente ali da nossa oração. A gente finge que a responsabilidade não é dele e a gente vai omitir ali, então, ele da nossa frase. Pensando, então, no nosso agente da passiva, se ele existe só na voz passiva analítica, como é que a gente pode ter isso com relação à voz passiva sintética? Na voz passiva sintética, a gente segue também uma estrutura. A gente vai ter esse verbo transitivo, a partícula passivadora e o sujeito paciente. Realizaram-se os exercícios, entrevistaram-se os candidatos. E, portanto, quando a gente tem esse sujeito que na voz ativa vai se transformar ali no que vem após a nossa partícula passivadora, a gente não vai ter agentes da passiva. Olhem ali na voz ativa. O arquiteto desenhou o esboço do edifício. O arquiteto é o nosso sujeito. E, se fôssemos passar para a voz passiva sintética, a gente ia ter ali, desenhou-se o esboço do edifício. Então, a gente tem um sujeito da passiva inexistente. É uma outra maneira ali de se apagar a responsabilização do ato. A gente tem só o efeito e não quem age para que aquilo aconteça. Estratégia argumentativa, importantíssima para vocês pensarem na hora da redação. Beleza. Vamos dar uma nova recapitulada. Funções sintáticas. Fechamos ali os nossos termos essenciais. Fechamos agora os nossos termos integrantes. Passamos ali por todos eles. Agora, a gente vai entrar nos nossos termos acessórios. Mas, antes de entrar nos nossos termos acessórios, eu achei que era importante só revisar uma última coisinha com vocês que faltou na nossa aula anterior. A gente estava falando na aula anterior sobre complementos nominais. sobre essas palavras, esses termos que eles vão entrar para fechar o sentido de substantivos, adjetivos e advérbios que, por acaso, não tenham sentido completo em algumas orações. Olhem ali os exemplos. A gente tem complementos nominais completando substantivos. Como o caso aqui de repulsa. Quem tem repulsa, tem repulsa por alguma coisa. A gente tem, completando adjetivos, como aqui, viciada. Quem é viciado, é viciado em alguma coisa. E, por fim, a gente tem completando advérbios. Quem mora perto, mora perto de alguma coisa. Só que a gente pode facilmente confundir ali os nossos complementos nominais com os nossos objetos indiretos. Então, como é que a gente faz para a gente não confundir se a gente tem tanto complemento nominal quanto objeto indireto, os dois iniciados por preposições? Se os dois começam por preposição, como é que eu faço para não confundir os dois? É só a gente pensar... E daí eu trouxe ali antes, para retomar com vocês, as principais preposições que aparecem. É só a gente pensar no que vem antes da nossa preposição. Se o complemento nominal completa o sentido de um nome, o nosso objeto indireto completa o sentido de um verbo. Então, vai ser exatamente o que vem antes do termo que vai nos fazer entender que tipo de termo ele é. Olhem ali. Confiamos em nossos pais. Temos confiança em nossos pais. Confiamos é verbo. Então, isso daqui vai ser um objeto indireto. Confiança é substantivo. Então, isso daqui vai ser um complemento nominal. Agora sim, a gente entra oficialmente nos nossos termos acessórios. A gente tem aí quatro classificações. Já adianto que não vai dar tempo de a gente ver todas elas hoje. A gente vai ter aí uma terceira aula, provavelmente com os nossos termos acessórios, para fechar isso, porque eu resolvi ir com calma. Eu prefiro que a gente tenha tempo e possa conversar para vocês entenderem bem e a gente fazer isso tranquilo do que correr com vocês. E na nossa aula próxima, além de fechar os nossos termos acessórios, eu vou falar para vocês a importância da sintaxe na organização estrutural do texto. Porque eu não estou falando aqui só por falar. Eu estou falando de sintaxe, porque a organização sintática nos ajuda a entender e a formular melhor os textos. Então, a gente fecha eles e fala um pouquinho sobre ela. Nossos quatro termos acessórios. A gente tem ali adjunta adnominal, adjunta adverbial, aposto e vocativo. Vamos começar com o nosso adjunto adnominal. O adjunto adnominal, ele é feito por quê? A gente tem palavras que acompanham um substantivo. E essas palavras servem para caracterizar o substantivo ou para determinar esse substantivo. E essas palavras a gente vai chamar de adjuntos adnominais. Olhem ali o exemplo. Nos programas da manhã, há três canais com apresentações interessantes sobre regiões de turismo, com muitas informações, inclusive sobre a fauna de cada lugar. Cada uma dessas palavras que está ali destacada com outras cores, ela acompanha um substantivo. O da manhã está acompanhando programas, três está acompanhando canais e assim sucessivamente. Essas palavras vão servir ou para dar uma característica ou para determinar e especificar alguma coisa sobre aquele substantivo. E elas são chamadas de adjuntos adnominais. Quais são as classes gramaticais? Quais gavetas ali do nosso armário? A gente pode abrir para colocar ali nos adjuntos adnominais. A gente pode ter artigos, adjetivos, locuções adjetivas, pronomes e numerais, que servem como adjuntos adnominais. Então, todas essas classes gramaticais ali podem ser adjuntos. E o que não pode ser adjunto? Adverbios, preposições, conjunções, verbos e, por uma questão óbvia, os próprios substantivos. Se adjuntos adnominais acompanham substantivos, o substantivo em si não pode ser um adjunto adnominal. Olhem ali um outro exemplo. A gente tem casos em que o adjunto adnominal pode ser expresso por um pronome pessoal oblíquo, com o valor de um pronome possessivo. Olhem ali. Rasgaram-me a blusa. Então, o rasgaram é um verbo transitivo direto. E esse me ali funcionaria como minha blusa. Rasgaram-me a blusa. Rasgaram a minha blusa. E minha acompanha a palavra blusa. Por isso, ali é um adjunto adnominal. Agora, qual vai ser a diferença entre os nossos adjuntos adnominais e os nossos complementos nominais? Às vezes, a gente pode ter algumas dúvidas na hora de identificar se aquele termo que a gente tem ali é um complemento ou é um adjunto. Já que os dois podem vir acompanhados de preposição. E a gente vai observar algumas dicas para não confundir eles. Lembrando que, aqui é uma coisa importante, os nossos complementos são termos integrantes, enquanto os nossos adjuntos são termos acessórios. Por que isso é importante? Integrante é aquilo que precisa aparecer. Então, para que a frase possua sentido completo, precisa ter essa marcação ali. Já o termo acessório, não. Acessório é um brinco, um anel, pensando nessa ideia de look, que a gente pode tirar. Então, é importante a gente saber se aquele termo ali é necessário para compreensão ou não. Olhem ali o exemplo. Se o termo em estudo for alvo da ação, a gente vai ter ali um complemento nominal. Se o termo que a gente estiver pensando em analisar for o agente da ação, a gente vai ter um adjunto de nominal. Professora, não entendi nada. Calma que o exemplo vai ajudar vocês. Olhem ali. A pergunta da aluna foi bem formulada. Quem perguntou? A aluna. Então, olhem aqui. Agente da ação. Olhem ali no exemplo. A aluna. A aluna é quem age para que a ação de perguntar aconteça. Por isso, é uma adjunta de nominal. O questionamento. A aluna foi bem formulado. Volta aqui. Alvo da ação. Olhem ali o exemplo. O questionamento foi feito a ela. Não é ela que está questionando. Ele está recebendo esse questionamento. Portanto, ali, a gente tem um complemento nominal. Outra dica. Se o nome ali for um adjetivo ou um advérbio, a expressão que completa é um complemento nominal. Juarez mora longe de sua mãe. A gente tem ali um advérbio, complemento nominal. E se o nome for um substantivo concreto, a gente vai ter ali um adjunto adnominal. O celular de Paulo. O celular é concreto. A gente tem ali algo físico, material. Portanto, adjunto adnominal. Por fim, aqui, se o termo expressa a ideia de posse ou de determinação, a gente tem ali também um adjunto adnominal. Olhem ali. A angústia de algumas pessoas. Esse de algumas pessoas é posse. Aquela angústia pertence àquelas pessoas. Então, a gente tem ali adjuntos adnominais. Fechamos os nossos adjuntos adnominais. Na aula que vem, a gente fala sobre adjunto adverbial, aposto e vocativo. E, posteriormente, a gente começa a falar, então, sobre a importância da sintaxe. Tanto na organização dos textos, quanto na argumentação que vocês vão usar na hora de escrever os textos de vocês. E como é importante vocês entenderem essas estruturas para escreverem corretamente. Eu espero vocês na nossa próxima aula. Foi muito bom chegar até aqui com vocês. Acompanhem o resto do projeto e partiu passar. Transcrição e Legendas Pedro Negri